A fé que é a fraternidade de Deus A fé que é a fraternidade de Deus Necessidade, se ela não for atendida A pessoa morre As famílias que chegam até a fake amor São famílias extremamente galentes São famílias que necessitam de alimento Mas são famílias também muito fragilizadas São mães que não têm o apoio do companheiro São crianças, então, às vezes criadas pelas mães Mas não pelos pais São crianças que não conhecem na realidade O que é o bem-estar de ter uma família As famílias, quando entram no Projeto Fake Amor Elas são acolhidas durante um período de seis meses a um ano A gente sabe que não temos condições E não é a proposta De acolher-os por um período longo Mas, sim, um período em que eles tenham Uma tranquilidade maior Para reverter esse quadro Dentro do Projeto Fake Amor Existem vários casos interessantes Até alguns de que as famílias No meio do projeto Ou seja, não ainda terminaram Não foram feitas essas avaliações Elas vêm e falam Olha, muito obrigado Mas eu consegui um emprego Eu estou numa situação melhor E não preciso mais do Projeto Fake Amor Eu vinha sempre às palestras Vim sempre E eu via sempre falar sobre o Fake Amor E aí, no sábado, eu fui acordado Literalmente acordado Alguém dizendo no meu ouvido Vai até lá Você precisa conversar Com o Zé E acabou a palestra Fui lá conversar com o Zé Procurei e tal E falei assim Olha, que legal que você veio Porque hoje É o dia que eu preciso de uma pessoa Para ir ao orfanato comigo E aí acabou o show de mágica Já me programei para ir No final de semana seguinte No asilo Eu vou me inscrever Para ser voluntário Além dessa parte De vez em quando Eu vou me inscrever para ser voluntário O Fake Amor O Fake Amor dá essa oportunidade A que muitos trabalhadores Voluntários Exerçam essa compaixão Junto àqueles Que eles têm oportunidade de servir O nosso dia a dia Como voluntário Do projeto Fake Amor Começa Com a preparação Das cestas básicas E do lanche Do lanche Que a gente vai servir Para as famílias São 25 famílias Por sábado Muitas delas Não têm Nenhuma fonte de renda Os voluntários Então servem os lanches E as crianças Depois do lanche Vão para a evangelização A gente chama De evangelização Mas esse é um momento Mais de passagem De conhecimento Do que Propriamente Um momento religioso Um momento Em que os voluntários Vão passar os valores Importantes Como tolerância Respeito Amizade Ética Vão contar histórias Que contêm esses valores Para os adultos São ministradas Palestras Sobre educação Higiene Saúde bucal Coisas relevantes Para o dia a dia deles Para alguns ali Esse é o único momento Em que eles também Podem ter voz Em que eles podem Se expressar De alguma maneira De serem ouvidos Isso é importante Para a reconstrução Da autoestima deles Essa autoestima Que vai levá-los A melhorar A situação A sair daquele momento Crítico Em que se encontra Aquela família Depois das palestras Então A gente procede Para a entrega Das cestas básicas Nós fazemos Várias campanhas Campanhas Do agasalho Campanha de páscoa Campanha de doação De brinquedos As crianças Na época Do dia das crianças E fazemos Uma grande festa De natal Para todas Essas famílias Assistidas E suas crianças Esse é o nosso Fechamento de ano Bom, hoje É a comemoração De um ano inteiro De trabalho A nossa festa De natal É um grande barato Existe toda Uma mobilização Anterior Dos voluntários Da Fake Amor Existe toda Uma preparação Com relação Ao recebimento As doações Das empresas Dos médiums Da casa Dos voluntários Existe todo Um trabalho Então Quando eles chegam Aqui Numa festa E que nós Fazemos aquele Corredor Que eles são Recebidos Com aplauso Seja bem-vindo Que hoje a festa É sua Então Eles ficam Sentindo Que hoje É o dia deles Hoje Alguém está Me enxergando No meio Da sociedade E quando a gente Culmina na festa Com a doação De alimentos Com as refeições Com as brincadeiras Que as crianças Fazem E ao final Da festa Que é o maior Barato de todos É a doação De brinquedos Que o Papai Noel Faz E que a equipe Do Fake Amor Faz O mais gratificante É ver o sorriso A alegria Estampada nos rostos Dessas crianças É muito legal São 14 toneladas De alimentos Distribuídos Todo ano Então as doações São muito importantes Para a gente Dar continuidade Para o trabalho Elas nos ajudam A manter o projeto E ampliar os projetos E ter possibilidade De ampliação Desse projeto futuramente De novo Obrigado por assistir.